Você comprou um aparelho e veio o Linux instalado e está desesperado porque não se adaptou? Não se preocupe, você só precisa de um pendrive e vou ensinar aqui no vídeo rapidinho o passo a passo. Seguindo esse passo a passo você vai instalar o Windows sem problemas. Eu vou estar abrindo o navegador aqui para baixar a imagem do Windows 10, porque através dela nós vamos passar para o pendrive, lembrando que o pendrive precisa ter pelo menos 8 GB para que caibam todos os arquivos dentro dele. Então vocês vão abrir o navegador que estiver instalado no Linux de vocês, no meu caso eu tenho o Firefox, mas pode ser o Chrome, pode ser qualquer outro. Vocês vão digitar ISO Download Windows na busca do Google aqui e o primeiro que aparecer da Microsoft, baixar a imagem do disco do Windows, vocês vão estar acessando, beleza? Aqui nessa página vocês vão descer um pouquinho, vocês vão selecionar a edição aqui, no caso eu quero 10, o multi ISO, que vai ser a que está disponível aqui no momento. Vou dar um confirmar aqui, vai aguardar um pouquinho de novo e aqui vocês vão escolher o idioma, no caso aqui português do Brasil. E vamos confirmar novamente com o botão abaixo, aguardar mais um pouquinho. E a gente vai selecionar aqui os 64 bits, selecionar salvar arquivo e OK. A imagem do disco do Windows 10 já está baixando aqui, enquanto isso já vamos adiantando o serviço. A gente vai clicar aqui na tecla do Windows, vai abrir aqui essa tela de busca, a gente vai digitar ali então, discos. Então a gente vai abrir esse aplicativo discos aqui, que todo o Linux deve ter isso aqui. Vocês vão ver que aqui no momento disponível tem só o meu HD de 120 GB, então eu vou conectar aqui o meu pendrive, no caso aqui é um Kingston. Deu barulhinho lá, detectou que eu pluguei o pendrive. A gente vai selecionar então o pendrive que a gente acabou de plugar e a gente vai perceber que vai aparecer informações sobre ele aqui. E aqui nos três pontinhos aqui em cima, pessoal, estão vendo essas três opções da unidade, vocês vão clicar aqui e vão aqui na opção formatar disco. Lembrando, pessoal, se o pendrive de vocês tiver coisas importantes, vocês façam o backup antes, porque vai apagar tudo que tem nele agora. Beleza? Não sobrescrever dados existentes, deixa isso aqui mesmo. E nessa opção de particionamento aqui embaixo, vocês colocam a segunda opção aqui, GPT, beleza? E a gente vai clicar aqui em formatar. Vai perguntar novamente, confirmando, a gente vai formatar novamente. Pronto, ele fez a formatação aqui. E agora ele está vazio, tá, gente? Então agora a gente vai clicar aqui nesse mais, criar partição em espaço vazio. A gente vai dar um próximo aqui. E aqui a gente vai dar um nome, no caso, Windows. Pode ser qualquer nome, é só para identificar ele quando a gente plugar na USB. Aqui embaixo é muito importante, gente. Aqui vocês têm que mudar para NTFS. E aí vocês vão confirmar no criar. Beleza? Pronto. Nós temos aí a unidade de USB do pendrive aqui pronta para a gente colocar os arquivos do Windows 10. É só aguardar o download. Então concluído o download aqui, pessoal, vocês viram que está concluído aqui. A gente vem aqui no menu lateral do nosso Linux, acessando os arquivos. Pode estar um pouco diferente, dependendo da versão do Linux de vocês. Mas vocês podem acessar os arquivos aqui. E vocês vão vir até a pasta Downloads, clicar na pasta Downloads. E aqui, vocês vão ver que a imagem do ISO está aqui. E vocês podem clicar então sobre a imagem que vocês baixaram com o botão direito aqui do mouse, sobre ela. E vocês vão na opção Abrir com outro aplicativo. E aqui vocês vão selecionar Montador de Imagem de Discos. Dois cliques. Aguarda um pouquinho. Vocês viram que apareceu como se tivesse colocado um DVD do Windows aqui. Vocês podem perceber que também surgiu aqui embaixo CCC OMA. Isso aqui é como se fosse o disco mesmo físico do Windows 10 inserido aí no Linux de vocês. E percebam que eu cliquei aqui e já abriu todos os arquivos que estão dentro dessa imagem do Windows. A gente vai pegar o mouse aqui, selecionar tudo, copiar. E vai selecionar aqui o nosso pendrive, que a gente nomeou ele de Windows. Ele está aqui embaixo. E vamos selecionar o pendrive que está vazio. E vamos selecionar agora colar todos os arquivos que a gente copiou ali. Vai demorar um pouquinho, porque são em torno de 6 GB. Mas é só aguardar. Então a gente está copiando basicamente tudo que está na imagem do Windows para o pendrive. Basicamente isso aí. Não tem erro. Então todos os arquivos aqui foram copiados com sucesso para o pendrive. Vamos desligar a máquina aqui agora. E a partir daqui vai depender muito de qual modelo é o notebook de vocês. Mas quase que por regra geral, quando a gente ligar novamente, a gente vai usar o F2 para a maioria dos aparelhos. Vou ligar aqui de novo. Vai acender o LED. E vou ficar apertando o F2 antes de iniciar. Geralmente é F2. Alguns modelos podem ser um pouco diferentes. Aí vai ter um menu que é parecido com esse. Tem várias abas aqui. Vocês podem ver que tem algumas abas. E a gente vai usar aqui o teclado. O direcionais aqui, as setinhas. Para a gente navegar até na aba Boot. Para cima e para baixo também a gente controla aqui. E a gente vai selecionar aqui o seguinte. Dependendo do modelo do notebook de vocês, vai estar aqui no Boot Mode. O Enter do teclado aqui. A gente pode selecionar as opções. Eu vou apertar o Enter. E vou com a flechinha do teclado aqui. Eu vou selecionar a opção UEFI. Caso o teu tenha, caso o notebook de vocês tenha essa opção. Alguns não tem, então não precisa mexer nisso aqui. No meu caso, o que eu preciso. Aqui, a gente vai deixar o nosso pendrive como o primeiro Boot. A ordem de Boot aqui é importante. Eu vou selecionar então aqui o primeiro. Que está como Network. E vou selecionar o meu pendrive. Que é o Kingston ali. É a marca dele. Eu vou deixar ele selecionado como UEFI Kingston. Pode ver que o UEFI Kingston ficou em primeiro agora. Beleza? Então agora eu já posso salvar. Como é que eu salvo? Geralmente vai ter um índice aqui embaixo ou aqui na lateral. E no meu notebook aqui é o F4. Salva. Então eu vou dar um F4 e o Enter para salvar. Como eu havia mencionado, pode mudar de aparelho para aparelho. No caso do Samsung, é um pouco diferente os menus desses modelos mais novos. Mas a mesma lógica. Aba Boot e seleciona o pendrive como o primeiro Boot. Nesse caso também temos os Acer, que são um pouco diferentes. Eu vou deixar um exemplo, um pedacinho de exemplo. Como é que você faz para fazer o Boot no Acer também. Mas não tem segredo. Beleza? Caso vocês não consigam, vocês podem pesquisar o modelo de vocês no YouTube aqui mesmo. Para descobrir como é que faz o Boot pelo pendrive nele. Perfeito? Perfeito? Se inscreva no canal Então eu já vou salvar aqui e dar o enter E agora quando ele for iniciar, ele vai iniciar pelo pendrive, né? O boot vai ser feito pelo pendrive aqui nesse caso Só aguardar um pouquinho, dependendo da máquina de vocês pode demorar um pouquinho mais Mas é só aguardar Começou a girar ali o carregamento, então tá tudo certo Aqui nessas telas é tudo padrãozinho, pessoal Vocês vão dando o avançar, avançar Já tá no português do Brasil aqui, tudo certinho Instalar agora Aguarda mais um pouco aqui Aqui vocês vão em não tenho a chave do produto Aqui vocês vão selecionar a versão do Windows que vocês querem Eu sugiro a versão Pro, tá? E dar um avançar Aqui vocês vão aceitar o termo e vão avançar também Aqui vocês vão selecionar a opção de baixo Instalar apenas o Windows avançado, tá? E vocês vão ver que vai ter um monte de partição Partições são esses menuzinhos aqui, tá? No caso aqui eu posso estar usando o mouse Mas caso o mouse e o touchpad vocês não estejam funcionando durante esse procedimento Vocês podem usar tanto as flechinhas do teclado Quanto o tab também, pra navegar aqui por baixo Vocês vão ver aí que o tab e o shift mais tab Ele navega aqui nessas opções de baixo, tá? Percebam aí que ele vai trocando, ó Tab e shift mais tab, tá? São dois movimentos que ele faz aqui Então no caso eu vou excluir todas essas partições Com tab e shift tab Navegando até na opção excluir E vou excluir Aqui na flechinha Aqui nas flechinhas do teclado Eu vou selecionar ok e enter E vou excluindo tudo que tiver Vai aguardar um pouquinho Que cada unidade Todas que tiver eu vou excluir, tá? Navegando lá Excluir Do lado, ó Enter Vou excluindo todas que tem Só que atenção pessoal Isso aqui vai excluir tudo que tem no HD No sistema de vocês Então se vocês não fizeram backup É importante vocês ficarem cientes que vai apagar tudo, tá? Então se tiver alguma coisa importante no Linux de vocês Vocês tem que fazer o backup antes Aqui vou apagar também Tudo que tiver aqui a gente vai apagar Se a flechinha do mouse aqui O cursor do mouse tiver funcionando Vocês podem usar o cursor do mouse aqui no touchpad Também Pra fazer o procedimento de apagar Até restar Nenhuma das partições aqui, tá? Então depois que a gente apagou tudo Vai ter só uma opção aqui Que vai ser o HD de vocês Ou o SSD, tá? Vai ter só essa opção aqui disponível Quando tiver só essa opção A gente vai até no novo aqui Com o touchpad Ou com o mouse Ou com o tab E vai selecionar novo Daí a gente vai deixar aqui Não precisa mexer em nada aqui A gente só vai dar um aplicar A gente pode usar o tab também Pra ir ali na opção aplicar E dar o enter Vai perguntar de novo Se a gente quer criar a partição Vai dar um ok de novo Com o enter Ou com o mouse E aguarda um pouquinho Que ele vai criar as partições necessárias Pra instalação do Windows Percebam que criou três partições A gente não precisa mexer em mais nada A gente só precisa ir no avançar A gente pode usar o tab novamente Pra ir até na opção avançar Lá Já tá no avançar E a gente pode dar um enter Tá? Pronto Aqui ele já tá no procedimento De instalação do Windows Então é só aguardar E a hora que ele reiniciar Vai chegar aqui Quando der 100% Ele vai reiniciar o aparelho sozinho A gente pode tirar O pendrive daí Pra que não inicie novamente No pendrive Pra que inicie no HD Daí Já vai tá com todos os arquivos Instalados do Windows Beleza? Aqui nesse momento Ele ainda tá instalando No HD O sistema Então ele já tá concluindo Aqui a instalação E já vai passar aqui Pra última etapa A hora que ele tiver concluído Ele vai reiniciar Ele vai tá reiniciando agora A gente pode tirar o pendrive Já aqui Do aparelho Beleza? E vai continuar reiniciando Aqui de boa Já vai reiniciar agora No sistema operacional Windows Sem o pendrive Tá iniciando agora Com o sistema operacional Windows Já instalado Agora é só a gente fazer Aquela configuração inicial Do Windows Que não tem segredo Só passando pra frente E confirmando Tá aí então Windows instalado aí na máquina É isso aí Não tem segredo Se aparecer a marca D'água aqui no canto Tem um método Pra vocês poderem Tá ativando Eu vou deixar na descrição Se você precisar Instalar driver aí De áudio De vídeo Eu tenho também Um vídeo ensinando Um software gratuito Aí pra vocês estarem Atualizando tudo Na máquina E vou deixar na descrição Também Qualquer dúvida Deixe nos comentários Deixa o like Pra ajudar E se inscreve no canal Que sempre tem conteúdo De informática em geral Pra vocês Beleza?